Oi gente, encerrando o expediente, eu queria aproveitar para desejar um feriado maravilhoso para todo mundo, para as famílias, celebração do Dia das Crianças, da Nossa Senhora Aparecida, que é a guardiã do nosso país, que vocês possam descansar para aqueles que trabalham aqui, que trabalhem em paz, mas que possam estar junto de suas famílias, podendo desfrutar desse momento. Eu vou aproveitar com os meus, estou morrendo de saudade de ficar um bocadinho em casa, com a minha mãe, com meus filhos, com minhas irmãs, meu pai, eu espero que vocês possam fazer o mesmo. Beijo no coração de todos.